Jogos! Contra... Mastigos! Eu vim, para me vingar! Salve-te-te-piu! Apresentando-me para o serviço! Salve-te-piu! 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 Meu escudo por Arcos A luta Os guards estão acabando Invadir a frente Está feito Estou sem carro Vai ter que pagar Invadir a brecha Invadir a brecha Deixe-me iluminar o caminho Invadir a brecha 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 Mama Cava Terra sabe mesmo como desencavar uma solução. Sim, foi um trocadilho. Jogos contra Mama Cava Terra. Eu vim para me vingar. Tu acha que vai passar por mim? Ha, 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 ha. Eu vim para me vingar. Trag não é burro. Trag não é burro. Puxa, eles caíram do caminhão. Apresentando-me para o serviço. Por favor, mais bolas. Outra pedra? Malditos elementais! Outra pedra! O que é isso? É, tem uns mergulhos altamente radicais aqui nesses esgotos. Bem-vindos à minha taverna, colegas. Divirtam-se. Carlos teria pensado em alguma coisa. Pedido saindo. Algumas dessas histórias são tão loucas que chegam a ser verdade. Boa viagem! Carlos! Contra! Cai! Eu vim! Para me vingar! Um intruso! Hora de testar meus novos buracos de minhoca. Tchá! Vou pensar, meu caro! Apresentando-me para o serviço! Hora de testar meus novos buracos! Oh! A luta! A luta! A luta! A luta! A luta! Desculpe! Desculpe! Jogos! Contra Oxana! Eu vim! Para me vingar! Eu caço demônios. Parece que você tem alguns ainda. A luta! 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 pra ti! Ah! Oh, monstro, grátis! Deixa queimar! Acabaram as balas... Uh! Um arco-íris! Foi teu último aviso! São meus recotes! Deixe-me iluminar o caminho! Lua! Ufa, meu clamor! Inclamando! Cuidado! Eles matem! Desculpe! Queimei fogo! Queimei fogo! Queimei fogo! Queimei fogo! Queimei fogo! Queimei fogo! Dia do mar... Queimei fogo! Não ocorre! Queimei fogo! Queimei fogo! Jorge, quanto tempo, hein? Se perdeu por aqui? Boa sorte. Espero que você volte logo. Este rato está usando uma mini coroa. Ah, que coisa mais fofa. Ok, agora cabe com ele. Jogos contra o Rei Rato. Eu vim para me vingar. Jogos contra o Rei Rato. O primeiro desejo vai grátis. Oh, meu clamor. Oh, meu clamor. Oh, meu clamor. Oh, meu clamor. Ah. Ah. Desculpa! Tá feito! Desculpa! É claro que ti enrique! Desculpa! Desculpe. 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 Esses aventureiros estão mesmo aqui? Apresentando-me para o serviço. Desculpe. Trote não é burro! Desculpe. Desculpe. Se inscreva no canal. Meu escudo por Argus. A luta. A luta. Desculpe. Desculpe. Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vim para me vingar! Ah, olha só! Outra criatura repugnante. Outra criatura repugnante. Um pequeno sacrifício a se fazer. Acidentes acontecem, não é mesmo? Outra criatura repugnante. 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 A luta, a luta, viva insetos, eu sou a maior dinamante! A luta, a luta, viva insetos, eu sou a maior dinamante! Desculpe! A luta! A luta, viva insetos! A luta, viva insetos! A luta, viva insetos! A luta! A luta! A luta! A luta, viva insetos! A luta, viva insetos! A luta, viva insetos, eu sou a maior dinamante! A luta, viva insetos! A luta, viva insetos! A luta, viva insetos! 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 Jogos contra... Madame Goya Eu vim para me vingar Revanche é um negócio caro Jogos contra... 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 Quero você, você e você. Quero você, você e você. Quero você, você e você. Eu pego, eu pego! Eu pego, eu pego! Pronto, chefe. Troxo! Troxo! Eu pego, eu pego! 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 Eu sou o fedorento dos fedentinos! Eu pego! 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 Eu pego, eu pego! Eu pego, eu pego, eu pego! Eu lido com criminosos, vocês não passam de bandidos como nós. Eu pego, eu pego! Eu pego, eu pego!